Oi gente, tudo bem por aí? Passando rapidinho pra contar pra vocês que o Atlético decidiu negociar o zagueiro Felipe Aguilar, lembram dele? Foi pro Independiente Del Valle em definitivo com o Atlético ficando com uma porcentagem em uma futura negociação. E por que o Atlético liberou esse jogador? Primeiro que ele vinha de empréstimo atrás de empréstimo, não era de certa forma um jogador que seria aproveitado pela comissão técnica e tinha um salário muito alto. Então por causa disso o Atlético resolveu liberá-lo em definitivo pro Independiente e ele vai aí seguir carreira dele fora do clube com o Atlético ficando com uma porcentagem do jogador em uma futura negociação. Salário alto que o Atlético se desfaz nessa negociação aí em definitivo.